Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Os Terra Rebels receberão apoio da Neblio em seu objetivo de reconstruir a cadeia Terra Classic. Em um tweet na segunda-feira, o Terra Rebels, por meio de sua conta oficial no Twitter, divulgou que a Neblio, uma blockchain empresarial líder, tornou-se sua apoiadora oficial. Notavelmente, Neblio será um consultor e apoiará a equipe de desenvolvedores em infraestrutura e finanças. A Terra Rebels tem o orgulho de anunciar que a Neblio se tornou nosso apoiador oficial, fornecendo infraestrutura, suporte financeiro e de consultoria para nos ajudar a cumprir nossa missão principal de manter o blockchain Terra Classic em nome da comunidade Terra Classic, dizia o anúncio. A Neblio também anunciou a parceria. Vale ressaltar que o Neblio é uma plataforma blockchain corporativa para facilitar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados, de apps. Além disso, a plataforma também fornece serviços de suporte e consulta para outras blockchains. A parceria com a Terra Rebels pode oferecer uma pluralidade de benefícios à rede Terra Classic, é provável que incentive o desenvolvimento de apps. Poderia ajudar a resolver problemas relacionados à falta de compensação para os desenvolvedores. Incentivos financeiros podem ajudar a atrair novos talentos de desenvolvimento. Notavelmente, esses foram os principais desafios que assonam o renascimento da rede. Na semana passada, a escassez de talentos de desenvolvimento e incentivos financeiros ficou dolorosamente clara quando o desenvolvedor principal do Terra Classic, Tobias Enderson, também conhecido como Zaradar, ameaçou censurar a cadeia. Além disso, muitos apelidaram a rede de cadeia fantasma por causa da falta de apps funcionais. No entanto, é provável que a última narrativa não se mantenha por muito tempo, pois pelo menos 18 apps estão sendo construídos ativamente para serem lançados na cadeia. Enquanto isso, espera-se que esse número tenha um grande aumento quando a cadeia atingir a compatibilidade total do Cosmos e a paridade tecnológica com o Luna V2. Vale a pena mencionar que, conforme relatado pelo Decrypto Basic, a rede Terra Classic deve se tornar totalmente compatível com o Cosmos, com a atualização V23 prevista para dezembro. Enquanto isso, os Terra Rebels estão trabalhando com o desenvolvedor do Cosmos, Jacob Gadikian, para alcançar a paridade tecnológica com o Luna V2. Eduard Kim acredita que a rede alcançará isso bem antes de meados de 2023. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!